Eu fui treinado pra matar, não pra dar misericórdia Nunca vou me rebaixar, qualquer tipo de derrota Não tenho sedento, jeito violento, esse sentimento não será contido O herdeiro dos assassinos Eu fui treinado pra matar, não pra dar misericórdia Nunca vou me rebaixar, qualquer tipo de derrota A fome de sangue agora controla o assunto e do manto como um x-seiro O herdeiro do morcego Neto de raiz carregou em mim a vontade de um assassino Incentivado a não poupar quem se denomina inimigo Nossa liga atacada, não vim perder meu avô Sobre a tutela do meu pai, minha vida recomeçou Sinceramente eu achava que você era mais alto Mas não fique tão surpreso, não ficar em seu caminho Cada um faz o que quer e então não invada meu espaço Eu não preciso de você, pois você me vira sozinho Você pode ser meu pai, mas não vou te obedecer Você pode não matar, mas eu mato pra viver Meu avô me ensinou tudo o que é necessário Se for útil ou torturo, se for inútil eu mato Eu tô cansado, parei de me tratar como criança Assumo o fardo de resolver toda a minha vingança Eu trarei a morte àquele que matou quem eu amava Avô eu te devo uma morte e ela será cobrada Eu fui treinado pra matar Não pra dar misericórdia Nunca vou me rebaixar A qualquer tipo de derrota Mantenho sedento, o instinto violento Esse sentimento não será contido Demi o Wayne O herdeiro dos assassinos Eu fui treinado pra matar Não pra dar misericórdia Nunca vou me rebaixar A qualquer tipo de derrota A fome de sangue agora eu controlo Assume do manto como um justiceiro Demi o Wayne O herdeiro do morcego Assumindo manto de Robin Pouco a pouco me contenho Lutando dia após dia com o instinto violento Missão dita por meu pai Pouco a pouco eu absorvo Não se combate o crime Se tornando um criminoso Eu preciso controlar essa vontade de matança Repetindo na minha mente Justiça não é vingança Os leis de vou te poupar Mas não é porque preciso Nem meu pai, nem meu avô Vou seguir meu próprio caminho Você quer que eu te supere Mas não me dá liberdade Eu não vou ser rebaixado Por nenhuma autoridade Questões que sempre me cercam O que meu ser se tornou Como eu posso ser seu filho Se nem descobrir quem sou Seguro astro, jovens titãs Impondo meu próprio limite Receio a prova concreta Que sou o mais forte do time Não desejo ter respeito De um vigilante maior Não quero ser como meu pai Eu serei muito melhor Eu fui treinado pra matar Não pra dar misericórdia Nunca vou me rebaixar A qualquer tipo de derrota Não tenho sedento O instinto violento Esse sentimento não será contido Demi o Wayne O herdeiro dos assassinos Eu fui treinado pra matar Não pra dar misericórdia Nunca vou me rebaixar A qualquer tipo de derrota A fome de sangue Agora o controlo Assume do manto Como um justiceiro Demi o Wayne O herdeiro do morcego Tendo a raiva no meu dia a dia Buscando um agora Melhora com o tempo Ainda sou o mesmo garoto Raivoso, um olhar tenebroso Com o instinto violento Dividir juntinho Vou deixar avisado pra todos vocês Se ninguém percebeu Quem vai herdar um manto negro A voz meu pai será eu Yo Honey happy Mais uma vez Tamo junto Vamos lá Na nossa meta Só acabamos sem cá Eu fui treinado pra matar Não pra dar misericórdia Nunca vou me rebaixar A qualquer tipo de derrota A fome de sangue Agora o controlo Assume do manto Como um justiceiro Demi o Wayne O herdeiro do morcego Eu fui treinado pra matar 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 Eu fui treinado pra matar